Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou dessa tua criação aí religiosa e tal, e como é que tá hoje o teu relacionamento com Deus? Bastante, mais do que eu era antes, bem mais, eu acho que hoje em dia Deus mostra coisas pra mim de livramento mesmo, livramentos pra Ele mostrar que eu estou presente na sua vida, tipo, uma conexão que eu tive com Ele, vou chegar a esse, a devida essa conexão. Vamos lá atrás ainda, deixa ela contar lá atrás.